E olha, o ex-guerrilheiro chileno Maurício Hernandes Norambuena, condenado a 30 anos de prisão pelo sequestro do publicitário Washington Oliveto em 2001, foi extraditado na madrugada desta terça-feira. Pelas redes sociais, o ministro Sérgio Moro afirmou que o criminoso foi extraditado com autorização do STF. Norambuena vai cumprir as penas no Chile, como tada a perpétua, para 30 anos. O presidente Jair Bolsonaro também afirmou pelas redes sociais que o Brasil coopera com outros países e não dá abrigo a criminosos e terroristas. Ele ainda lembrou que em 1991, Norambuena foi condenado no Chile pelo assassinato do senador Jaime Guzman.